Chegou o dia de estar mostrando para vocês o resultado do forro que eu fiz em um vídeo anteriormente Fazendo um forro para minha casa aqui, um forro com laje de isopor Dessas placas aqui Eu fiz um vídeo aí, coloquei no YouTube O vídeo ficou muito bom, muita gente deu o seu like Para quem quer fazer na sua casa, quer bater um forro de gesso Esse vídeo que eu fiz é muito bom, muito para a pessoa que quer fazer um forro na sua casa Fica muito bom mesmo É uma coisa simples para fazer e também fica um negócio de luxo, fica um negócio bom, parecendo um gesso mesmo Ninguém pensa que é um forro de isopor, pensa que é o gesso Primeiro aqui eu vou mostrar um rackzinho que eu fiz Depois eu mostro o forro de isopor para vocês Vou mostrar aqui o rackzinho que eu fiz Esse rackzinho aqui Ficou muito bom, muito ótimo mesmo Televisão aqui dentro Aqui ela entra aqui dentro, fica aqui dentro, encaixada lá dentro Aí eu desce Essa tinta roxa Depois passei o verniz por cima, deu um brilhozinho Ótimo, ficou muito bom Ficou bonito mesmo É porque a câmera não foca muito, entendeu? Para vocês verem aí O alto brilho do Do verniz Entendeu? Então Agora eu vou mostrar para vocês aqui o forro Como é que ficou Ficou um luxo mesmo, ficou muito bom Ó para isso Ó Quem diz Isso aqui É um isopor Quem diz que isso aqui é um isopor de laje Ninguém diz Muita gente já chegaram aqui Falou que era Que era gesso Né? Mostrei para ele as placas Isopor E mandei também Bater em cima, né? Na peça aí Para ver Isso aqui, ó Eu só tinha feito essa parte roxa No vídeo anterior Só tem essa parte roxa E essa parte de cima E essa parte aqui Só que depois Quando eu pintei essa parte roxa Né? Ficou um negócio assim Um pouco estranho Porque Não tinha essa parte aqui Aí o que que eu fiz? Peguei e cortei Medida É Sete centímetros Né? E coloquei essa parte aqui Toda aqui Nela redor Como ficou O detalhe, né? Ficou muito bom, né? Essas luzinhas de LED também, ó Ajudou muito Para dar esse Destaque aí Né? Ó como ficou Quem diz, minha gente Que isso aqui é um Isopor de laje Né? Ó a luz A grande No meio No centro Né? Essa Essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Tá vendo? Do canto É essa parte de isopor aqui, ó Você pega um esquadro Mede ele aqui 30 centímetros Daqui pra cá Daqui pra cá também Você mede 30 centímetros E corta ele De algonal Que vai dar aquela Parte ali Que você vai encaixar ele lá E a cola Para colar essa parte Essa parte A redor aqui É a mesma cola Que você vai Passar Aqui, ó A massa corrida Você passa nela Cola Entendeu? Ela sustenta Fica muito bom Depois que ela seca também Já era Fica aquela cola Cola pedra Fica muito bom Ó pra isso Show de bola, hein? Isso pra você fazer Na sua casa Você economiza bastante As luzes de LED Que eu vou mostrar pra você Ó Então pessoal Pra vocês fazerem Isso na sua casa É muito Sai muito em conta Você não vai gastar muito Como é É O isopor O isopor Que é barato, né? Eu gastei aqui Nessas placas de isopor Gastei Gastei Cento e cinquenta Duzentos reais Vamos colocar Em tudo, né? Duzentos reais Eu gastei Nessas placas de isopor O que deu pra fazer? Deu pra fazer isso aqui tudo, ó Ainda sobrou uns pedacinhos Mas Bem pouco Também Mais Duzentos reais Você fazer um negócio Desse aqui É uma maravilha, né? Ó pra isso É Ficou muito bom mesmo Então não esqueça de dar seu like aí Entendeu? Esqueça de dar seu like aí Ficou um vídeo Interiormente Que eu fiz aí Ficou Mostrando As partes Que não tinham terminado, né? Então Tô mostrando pra vocês aqui Já Terminado Ficou muito bom Ficou ótimo mesmo Entendeu? Pra você fazer na sua casa É muito barato Você pega As madeiras As madeiras Que você vai bater Forro de PVC É a mesma coisinha Você coloca aqui Bate nivela aí Certinho Nivela O esquadro da casa Aí você põe uma peça Lá no canto Aí vai Põe outra peça Né? Vai pôr as peças Depois vem a pregando Aquela prega de Aternite Né? Você afunda um pouco O prego de Aternite Nela aqui Pra ela afundar Pra não que você vim com a massa Não ficar aquela cabeça do prego Entendeu? Depois que você deu ela toda Né? Deu a massa toda Pronto Ficou Ficou ótimo Você passa ela toda Depois você vem o lixão E dá esse acabamento Aí depois pinta Já era Já foi Ficou bom demais Ficou ótimo Então Não esquece de dar seu like Aí Entendeu? Eu fiz esse vídeo mesmo Pessoal Porque Eu nunca filmei Na minha vida Né? Aí pessoal Rapaz Coloca no Youtube Rapaz Coloca aí Que muitas pessoas Que não Que não sabem Desse vídeo aí Eles vão pegar A sua ideia E vão fazer Na casa dele Que é um negócio Muito interessante Também Muito em conta Sobre o negócio Do gesso Que o gesso É caro Mãe de obra Também as placas Pra fazer E aí Olha o gesso Gesso Feito de Placa De isopor De laje Então Muito obrigado Dá aquele like Seu aí Entendeu? Dá aquele like Tamo junto Falou Obrigado Por tudo Valeu Tchau Tchau Tchau